Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em fazer mais um vídeo pra vocês Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu vou te iniciar esse vídeo Parece que esses canários sentem, eles sabem irritar a pessoa Porque tava tudo calado, aí eu fiquei aqui agora pra fazer um vídeo Aí ficou tudo assim, se amostrando, se exibindo, é Mas vamos lá, primeiramente a você que é novato em nosso canal Muito obrigado por sua visita, tá? Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal Ativa o sininho, pois o sininho faz com que você receba atualizações diárias de todo o nosso conteúdo, tá? Procuro sempre, como eu falo, desenvolver conteúdos específicos sobre canaricultura Pensando em melhorar cada vez mais, quem sabe aí, o manejo no seu criatório, no seu canaria, digamos assim, tá? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas De algumas formas de você estar aproveitando a qualidade genética Vou deixar assim, vou frisar assim, tá? É, otimizando, a palavra certa é otimizando a sua criação Quando eu falo em otimizar, o que é isso? É, eu ter um macho bom e vou passar esse macho em algumas fêmeas Afim de multiplicar a qualidade genética, principalmente daquele macho, tá? Tem uns vídeos aí passados que a gente explicou as formas de fazer bigamia Que também é parte, é um contexto desse vídeo É um complemento desse vídeo, tá? Vou falar brevemente de uma bigamia e vou falar de alguma outra forma Para, é, interessante, que eu acho interessante Que eu aprendi, inclusive, recentemente, tá? Os créditos aí, vai para meu amigo Aroldo de Garanhuns, tá? Gente boa, gente da melhor qualidade Criador excepcional de branco e amarelo Então, Aroldo, forte abraço para você, tá? Bom, vou começar pelo básico O básico, o que é o básico? Que muitos criadores já sabem, que é a famosa bigamia, tá? O que é a bigamia? É você deixar o macho em uma gaiola Normalmente a gente utiliza a gaiola de bigamia Deixar ele lá junto com duas fêmeas, tá? O que é que acontece? Nessa gaiola de bigamia, a gente utiliza uma placa, tá? Colocar uma chapa ou uma grade Quem não gosta de chapa cega Colocar uma grade, tá? É, para fazer o que? Para dividir, ficar um casal de um lado E uma fêmea no stand-by Esperando o macho ser passado para ela, tá? Ou seja, bigamia normalmente acontece Com um macho e duas fêmeas na mesma gaiola Mas nada impede que o criador coloque duas gaiolas Ao lado e faça aquela bigamia Principalmente, é, aquelas gaiolas Que tem as grades laterais removíveis, tá? Então, normalmente, o que é que a gente faz na bigamia? Bigamia a gente deixa o casal junto E quando a fêmea começa o seu período de postura Primeiro, segundo, terceiro ou quarto ovo A critério do criador Ele já pega, tira a grade Passa o macho para a outra fêmea E volta a colocar a grade Dessa vez com o macho na segunda fêmea Pois, até então, a primeira fêmea que ele ficou Já vai estar com o processo de fecundação dos ovos Já avançado E não vai ter mais problema Se ela tiver o segundo ou o terceiro Ela tiver quatro ou cinco ovos Durante toda a sua postura Normalmente, uma canária, ela põe quatro ovos Normalmente, certo? Então, bigamia nada mais é do que isso É você aproveitar o macho para duas fêmeas, tá? Isso, show de bola Agora, tem uma outra situação que aí é que tá Eu não aconselho muito, principalmente para os novatos Pois, vai requerer um manejo, um conhecimento mais aprofundado E principalmente, tempo que o criador vai precisar para ter esta habilidade Como é que consiste? Consiste em você passar um macho em até três fêmeas Eu aconselho até três Quatro já fica muito Inclusive, eu vou explicar o porquê que eu acho que quatro já fica muito Então, vamos lá Com três fêmeas, ainda dá para fazer É o seguinte Você tem lá Tá vendo essas duas aqui? Eu tenho essas duas gaiolas Cada um com uma fêmea E tem outra aqui na frente Com a outra fêmea Que é a que o macho está no momento Como é que eu faço? Eu deixo o macho Coloquei o macho durante o dia Com uma fêmea Aí, o que é que vai acontecer? Esse macho, ele vai ficar no processo Melhor, eu vou falar na base O ideal é você deixar o macho num período que seja um período da manhã e um período da tarde Porque normalmente os canários, eles acasalam ou de manhã cedo ou no finalzinho da tarde Então, como é que eu faço aqui? Eu coloco o macho com uma fêmea de meio-dia Quando for meio-dia do dia seguinte Eu já tiro esse macho E passo esse macho para uma outra fêmea O que é que vai acontecer? Esse macho vai ficar com o mesmo processo Do meio-dia até o meio-dia do outro dia com a segunda fêmea Quando for no terceiro meio-dia Eu vou tirar esse macho e passar já para a terceira fêmea Terminar o processo das 24 horas com a terceira fêmea Eu volto o macho para a segunda A primeira fêmea Ou seja, o macho, ele vai ficar sem a fêmea em um período de médio de um dia Isso é um período razoável para não ter aquele distanciamento No período de, digamos assim, de acasalamento Ou seja, é um período curto e um período até considerável Existem situações que o macho, uma única galada que ele dá na fêmea Enche todos os ovos Existem situações que ele precisa estar galando aquela fêmea todo dia Para encher a determinada quantidade de ovos Três, quatro, cinco ovos aí Então assim, canário é muito relativo Na canaricultura tudo é relativo, nada é absoluto Então assim, o meu manejo que eu faço é isso Eu deixo o macho com a fêmea do meio-dia de um dia Até o meio-dia do outro dia Que ele vai pegar à tarde e à manhã com a fêmea Chegou no segundo dia, eu vou tirar aquele macho ao meio-dia Passo ele para a segunda fêmea No terceiro dia eu tiro, passo ele para a terceira fêmea E assim faço Detalhes Quando a fêmea coloca o terceiro ovo Para mim, eu não pego esse canário e volto para a fêmea A partir do terceiro ovo Subentende-se que os demais ovos que a fêmea vai colocar vapor Vai estar fecundado Por isso que se ela pôr cinco ovos, ou seja, dois dias Vai estar fecundado Por isso que eu faço até três fêmeas Porque a partir de três fêmeas com quatro fêmeas O tempo que esse macho vai ter de repouso para a primeira fêmea é muito longo Então não é aconselhável não, tá? Então assim, quando a fêmea coloca o terceiro dia, o que é que eu faço? Eu já não volto essa fêmea para esse macho para essa fêmea Eu deixo ela colocar o quarto ou quinto ovo e entrar no período de choco Sem a necessidade de ir no baixo Eu não deixo o macho chocando, ajudando a fêmea no tratamento da fêmea Nesse sentido Até porque o ideal é que a fêmea não fique o tempo todo no ninho Ela tem que ter o costume de sair no ninho para se alimentar Porque quando nascer os filhotes, isso vai ser importante para o processo de alimentação da fêmea Agora um detalhe, o que é que acontece? Se a quantidade de filhotes no ninho for muito Ou seja, o que é um muito para mim Eu considero acima de três De três de anos, para mim eu já considero muito para uma fêmea alimentar Tem fêmeas que alimentam? Sim Mas tem fêmeas que podem encontrar dificuldade Então assim, eu não arrisco Fêmeas que tem a partir de três filhotes Eu ajudo na papinha Pelo menos duas vezes por dia Deixo ela tendo o trabalho de alimentar Mas pelo menos duas vezes por dia Eu ajudo na papinha Durante os cinco primeiros dias de nascimento dos filhotes Então é isso aí Um vídeo simples, rápido Onde eu tentei explicar a você Uma forma de você estar aproveitando a qualidade genética do macho E passando ele em várias fêmeas com segurança Tá bom? Então assim, espero bastante que esse vídeo tenha sido útil para você Se foi útil, ajude o canal, dá o like E por favor, gente Se você não for inscrito, se inscreve no canal Vocês não sabem o prazer que eu tenho Em estar ajudando cada um de vocês Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário Tenho o prazer de estar tirando sua dúvida Existem situações que o YouTube não me manda notificação De algum comentário que vocês fez Se eu não responder é porque ainda não chegou para mim essa notificação Certo? Então meus amigos, mais uma vez Muito obrigado por estar conosco até o final desse vídeo Fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser Um abraço pessoal Tamo junto Até mais Tchau 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 Tchau